Cantar Aprender uma canção, cantá-la com alegria e com muita afirmação, traz paz e harmonia. A quem nos ouvir cantar e a quem nos acompanhar, tocando viola ou tambor, flota ou piano a rigor. O coração também canta, se cantares com um amigo, por isso muito me encanta ouvir-te cantar comigo.